Imagens da rádio metropolitana do Danilo Teles, uma forte batida entre dois veículos que chamou muita atenção, Neto, na região central. Foi hoje pela manhã, nessa manhã de quinta-feira, dia 21 de março, um acidente entre um Fiat Mobi e um Voyage. Chamou a atenção ali dos moradores e também os comerciantes, né? Exatamente, ali na área central da cidade. Tudo aconteceu no cruzamento das ruas Boa Morte a Riachuelo, bem no centro mesmo. Apesar da violenta colisão, apenas uma das vítimas precisou ser socorrida pela equipe de resgate do corpo de bombeiros e levada a um hospital particular da cidade. Porém, felizmente, os ferimentos foram leves, tá? Graças a Deus, ferimentos leves nesse acidente aí. Que o acidente, Neto, causou uma certa lentidão no trânsito, né? Mas o corpo de bombeiros chegou rapidinho, né, Maria? Chegou rápido. A Riachuelo foi interditada, né, mas logo já foi também liberada. Estiveram no local equipes da Semutran, Polícia Militar também ali pra orientar o trânsito. Que foi um horário também de pico, né? Ah, tá em imagens aí. Tá em imagens do local, olha só, gente. A ação aí da Polícia Militar também no local. Mostra no mob de novo pra mim, Aninha, por favor, que tem uma marca ali, que eu vou chamar a atenção. Ele de frente, aquela imagem de frente. A batida foi frontal, né? Mas tem uma marca no vidro? Tem outra imagem. Tem uma bem de frente. Não, vai indo. Opa, vai indo, vai indo. É uma imagem que eu chamo a atenção pra vocês. Tá os dois carros ali. Aí. Isso. Ó, tá vendo aqui? Nossa, é. Ó, geralmente aqui, com a batida, a colisão, né, bate a cabeça, gente. Nossa, que forte, hein? Tá vendo? Acaba quebrando o vidro, ó. Então, você vê o tanto foi... Isso aqui eu acho que é um airbag, né? Eu acho. É, né, Enzo? Um airbag. Mas, ó, acabou batendo a cabeça aí no vidro, no para-brisa, né? Claro que o para-brisa, ele tem uma certa resistência, mas ele não é duro, né? Então, ele quebra e aí não corta a pessoa, porque ele fica em pedacinhos pequenos. Mas ali foi uma batida que chegou nem a totalizar, quebrar inteiro, né? Mas é um perigo, gente. Olha, as ruas de Piracicaba, vamos pensar dessa forma, né? Elas são sinalizadas. Só que são ruas, se a gente pensar... A cidade, ela não foi planejada. Piracicaba não foi planejada pra... Aliás, nenhuma cidade, né? Nenhuma cidade foi... A não ser as novas, recentes cidades, né? São planejadas para o trânsito. Mas não é planejada. Com o tempo que foi feita essas ruas, não se imaginava que ia passar ônibus, ia passar mundaréu de carro. Eram ruas que vão passar com carroça. É, né? A Ana viveu essa época? Passar com carroça, passar com as roupas de leite. Eu tô quase não figurino hoje, né? A Maria tá no figurino da época, né? O pessoal tá gostando do meu figurino, eu vi. O vídeo figurino da... Essa musiquinha... Das carroças. Das carroças. Billy the Kid. Faltou um chapéuzinho. Faltou um chapéuzinho e um revólver de cada lado. Que figurino é esse, tá mais? Bolsa eu tenho aqui, ó. Figurino é esse aí, ó. Hey, John. Cadê o xerife? E daí o que acontece? São esquinas complicadas, você não tem visão. Na Itália, pra você ter uma ideia, que ali muito menos pensava em carro, né, Ana? Naquela época, na Itália, as pessoas... Muito estreitinhas em que vivem, né? Tem espelho na esquina. Exato. Cada esquina tem um espelho, Enzo. Não é pra ficar jogando cabelo, Enzo. É pra olhar se não vem carro. Entendeu? Você olha... Ah, vem carro, diminui. Né? Sabia disso, Ana? Você que é uma garota que viajou pra Argentina? Bastante. Ai, Argentina. Você viu que agora não pode viajar pra lá? Tá ruim? Você tá sabendo? É... O Miley... Como é que é o nome do... Miley? Miley? Não. O que é? Mirei. Mirei e errei. O Mirei... Eu não sei falar o nome do Mirei. Ele agora tá dificultando entrar de brasileiro lá, na Argentina. E eu agora que ia pra Argentina comer uma picanha, não vou poder mais. Põe a imagem aqui, rapaz. Põe a imagem aqui. Essa Ana só atrapalha o Lucas. Olha lá. Parabéns aí as equipes que foram até o local, viu? Tá aí a Semutran. Lembrei da Jane. Tá chegando aí, né? Olha lá. Tá vendo só? Muito bem.